Tissue 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 Amém. 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 Eu estou certo, ok? Ok. Amém. 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 Eu já fiz o lixo. Ok. Outro. Não, obrigado. Agora... 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 Não é muito grande. Então, eles cortam ele com a dourinha. Quando o nosso maior, tem um outro mechanism. Para o pequeno, a pessoa pode. Quando ele é grande, ele faz какoua. Pronto. Vocês seam assim, ao invés de ir na escola. Não, não, não. Eu vou te matar. Aqui é um negócio de ananás. É o marido. É o marido.